Estão abertas as inscrições para a tradicional corrida rústica de governador Valadares. Ô, Ale, faz a minha inscrição lá, viu, Ale? Não esquece, não. O evento vai celebrar os 86 anos da Princesinha do Vale, a largada terainista às 7 da manhã, no dia 28 de janeiro de 2024, na Praça José Ivaí Ferreira Matos, no bairro Lagoa Santa. Os competidores vão percorrer a rua José Ivaí Ferreira Matos, Avenida Veneza, Rua 7 de Setembro, Avenida Minas Gerais, Avenida Lisboa e Rua Duarte Coelho. A premiação total é de 20 mil reais. Eu vou te falar um negócio. Não sei se eu vou beliscar esses 20 mil, não. Porque eu estou voltando agora, né? Eu vou correr, rapaz. Esses caras ficam olhando para mim. Faz minha inscrição lá, Warly. O primeiro lote custa 60 reais, mais a taxa administrativa do site, né? As inscrições ficaram disponíveis até o dia 29 de dezembro. Warly, meu filho, escreve meu nome aí. Eu estou, por enquanto, estou só caminhando, né? Mas eu já vou entrar agora em janeiro com a rotina de corrida. Você vai também, diretor? Hã? Bora? Você vai? Vamos embora. Então manda o Ale fazer essa inscrição. Manda não, pede. A gente não manda nada aqui, né?